E que a gente vai prender na alta Boa, boa qualidade Vou nem a costa Valeu Obrigado O que vocês vêm para trás Bota a cadeira aqui na frente Firmando mais que todo mundo Estava olhando aí Vai ter emitido uma live aqui O que está acontecendo O que interessa Estou vendo aqui 936 municípios Vamos sentar então, por favor Posso dar abertura aqui Eu sou o André Fala Depois o Heinz Fala também Só vou dar abertura aqui Mas não, porque você fala Quem quiser falar, fala aí Só o parecer da Divulgacia Geral da União O nosso AGU Eu sou o André Ele é da região do Vale do Ribeiro No estado de Belacatu A região mais pobre de São Paulo A economia é banana No começo do ano Nós, junto com a Tela Cristina Revogamos uma Instrução normativa Que permitia a importação de banana É a banana do Equador É a região da E-2014 O controle fitosanitário é feito pelo Equador Certo? É lá São quase 40 pulverizações por ano Para a banana pegar Para fazer uma placa Para nós aqui Quase de 8 A banana Chegaram, alguns navios Chegaram pelo Canal do Panamá Andando 10 mil quilômetros Não sei como é que chegar Chegaram de alguma competitiva Lá no Porto de Santo Entendo? E foi um acordo feito Entre aqueles amigos Polivalianos Rapaz A banana que Que se exploda É certo Em troca de De a gente mandar Alguma coisa Da indústria Para lá Então foi acertado Central Encerrada Aprendeu Ele acho que nem ficou sabendo Nesse assunto aqui Foi diretamente Foi sabendo? Foi sabendo A coisa que eu tratei Diretamente com a Tereza Cristina Bem Apareceu a Ju Uma vez publicada Tem um fonte de lei Entendeu? Vincula Toda a instituição Quem foi entrar em detalhes aqui? A revisa que eu falei É permitir a agricultores Voltarem a produzir Nas áreas de ocupação Consolidada Até julho de 2008 Se isso for feito A gente ia perder 30% da área cultivada De café em Minas Gerais Ia perder 30% lá Ia perder 85% Da produção de maçã Que é basicamente A região sul Do bem entender aqui É a partir dessa que pareceu 220 mil agricultores No Brasil Poderam produzir E também Que é o mais importante 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 Essa semana Tivemos a notícia De que o Ibama Nos últimos 17 anos E menos mudou Foi a intenção nossa A multa é o último caso E fazer com que ele Tem que bater esse recorde novo Nós não queremos Os produtores aqui Que fiquem Preocupados Com visita de fiscais E a primeira visita Tem que ser para orientar Por exemplo A questão dos radares Móveis Nós, resumindo A justiça vai nos retirar A justiça vai nos botar de volta Eu terminei já A administração da justiça Vai Tira a fotografia Mas é fotografia educativa No final E aqui com o dia São 936 municípios Serão alcançados Dez estados O que é muito bom Para o Brasil Muito bom Para a produção de alimentos Nós estamos abrindo O nosso comércio Para o mundo todo Sem o que é Tecnológico Eles podem me ver Sem televisão Sem internet Não podem me ver Sem esposa E sem alimentação Sem esposa Eles podem me ver Nós investimos Sem esposa Para a primeira vez Na cidade do Brasil Nós temos Um governo Que não tem ministério Que é nomeado Para o partido político É muito simples Quais os prefeitos Gostariam de ter Seu José Cataral Também indicado Um ponto por ele Eu ia pedir Que não O que vinha sendo Feito para o Brasil Até o ano passado Não deu certo Tem que tentar mudar Não estou afrontando O parlamento Nós dividimos O parlamento No bom sentido Executivo Executivo A gente era uma peça só Era comum Qualquer solavando Na polícia nacional Estava partindo A concreta Mais um ministério É o mesmo Era Isso que era feito A gente procura lembrar Que era o ministro No passado Na ciência e tecnologia No retrasado Não sabe o nome Que não tinha Não tinha identidade Que era o ministro da economia Da agricultura A gente tinha um grupo de baritúrides Nada mais do que disso Se você não fosse Deves Não era vendido Quando estourou Carne fraca Não quero falar Aquele nome de nisso Mas ele não tinha A superintendência na mão Ele nem conhecia A superintendência Qual o critério Para indicar A superintendência Não é problema Todo é o que eu digo Que era o apoio Que era o caixão federal Cara a diretoria De um partido Cada vice-presidente Ele tinha outros partidos Em consequência Tem que querer ser Novo Que era o caixão federal Porque eu falei Para o pessoal O que é É de uma frente Não der Tive esquerda Fora Vai se tornando Eu corro Na frente Aqui Com André Para a pessoa Uma pessoa Unida Inteligente Concursada não é porque é do vador de beijo quem sabia porque é do vador de beijo depois que ele foi explodido é pastor evangélico é terribilmente evangélico então graças a Deus a gente pode trabalhar com pessoas que dessa maneira e eu não jogo bola eu sou técnico, tem campanha, um, dois três, tem quatro eles que tem que produzir e mais ainda que eu falo com eles é sempre ter iniciativa eu confesso que eles sabem esses dias não parece que você levou um mês, dois meses um trabalho demorado e vale a pena falar seria um decreto há poucas semanas permitindo plantio de cana-de-açúcar no estado do Amazonas que era proibido é que eu estou com a dizer que ia transformar a floresta do Amazonas em caminhão para acabar com essa história o secretário da festa é uma garota de Santa Catarina está dando conta do Ricardo esse nome foi um dos raros que eu indiquei sem ser ministro está dando conta do Ricardo o turismo eu tiro até o que ele é mais há poucos meses o turismo nosso mais que dobrou os recursos de fora mais que dobrou a continuação de vagas e lotéis depois da isenção da não-versigualidade de vírus para quatro países alguns queriam eu abri para o Estados Unidos tem que abrir Estados Unidos para mais não ele não tem para capacitar aqui para ter garantia da CNT vai para o Estado daqui e vai para lá não volta mais é isso mesmo é isso mesmo Austrália Canadá Japão então é a gente vai abrir a economia dessa maneira o mundo árabe está conosco a China vai começar a importar na mão nossa a gente vai começar a importar na mão o que podia sonhar com isso aí então assim e a economia a agricultura é uma forma ativa da nossa economia o que é facilitado tem que você quem crie emprego só você não sou eu eu crie emprego quando o crime cai em condição ou quando lá o concurso público quem crie emprego para a maioria são os senhores o dia de ontem a China-Americana tem uma live aqui o ano de ontem sancionamos aqui a lei dos mais mesmos do Brasil de ontem não é duvido o pessoal do conselho federal de medicina a situação médica do Brasil todo mundo está meio assim falando do conselho como se eu fosse um semideus o pessoal eu patro a missão vocês o que é para vetar? ah, eu gostaria de vetar manter uma coisa uma coisa é comida em vocês com todo respeito tem a casa de polícia que tem uma doença o que tem que ser vetável é ter países políticos nós não gostaríamos que as universidades privadas aplicassem a prova do revalida eu não quero aplicar privado nem generalizado mas saber o que pode acontecer que é o Brasil é o difícil o que eles achavam que tinha que fazer 500 quilômetros do Brasil estão felizes os que fora que cruçaram aí no São Tosa na Aráborívia no Paraguai não estão felizes mas vão poder resumir as mudanças nas universidades públicas e tem que trabalhar assim ajudar simplificar as coisas dizer que eu não quero aqui que vocês venham aqui né presidentes por favor não você tem que chegar com argumentos pra mim e pra quem isso o problema é esse temos que buscar a solução tem que ser dessa maneira porque agindo dessa maneira nós temos um respeito muito bom antes de nós e não tem que ter arquiteto mas vocês são patrões e nós temos obrigação de buscar uma saída não dá se não desce o André fala olha não dá não tem o par não vai nenhum e ele achou o par o Reva Crates porque nós temos eu peguei o Brasil está pagando estamos pagando por dia mais de um bilhão de reais de juros tem aquele casal pobre que vai se casar e faz um empréstimo pra manter a festa de casamento não tem que morar certo e já chechar ali agora levou dentro da grávida pra completar a festa mas o Brasil que era essa situação então eu peguei o Paulo dentro falei Paulo você é o posto de Miranda o que você fizer 100% que não tem outra alternativa é parte de uns 4,5% fiz o Brasil o Brasil a previsão dada a página de juros que não foi forçada no ano que vem vai pagar menos 110 bilhões de reais não temos outro caminho o outro time que o pessoal até que vim o pessoal do Nióbio o pessoal de sacanagem é o Nióbio é o Nióbio é o Nióbio é o Nióbio já nós temos não é o Nióbio não é o Nióbio não é o Nióbio não é o Nióbio então eu acredito que está dando certo mas temos o protocolo pelos senhores que os senhores de entender que aqui tem um parceiro aqui na cidade não tem conversinha no canto não é o Nióbio 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 vai mexer no afiro no legado e depois vai conversar lá no porão em algum lugar qualquer não existe isso estamos completando sem nada de condição pode ser que haja por que não pode ser que haja se ofende vai resolver o assunto como por exemplo vamos entender que na saúde do Rio de Janeiro resolver o assunto de trás não é o Nióbio não é o Nióbio porque vai levar problemas e não quer não quer é ninguém quer ser surpreendido por isso não for mexer e quer a doutrina já mudou o pessoal me traz uma proposta o Nióbio se faz a minha voz de manhã não aceitar mudou a proposta é outra não é que é a minha é melhor não dá pra esperar para resolver não é o Nióbio não é o Nióbio não é o Nióbio entre aspas tem que buscar a solução eu que passei um tempão com a bolsa de monstomia na barriga e tem milhares de pessoas na minha situação que não é a bolsa de monstomia mas saco plástico na barriga não dá pra atender todo mundo mas vamos ver o máximo possível continua em alguns locais perdidos velhas pessoas mas não tem como tirar tá bom puxar a solução não podemos ficar quieto e né não trouxe pra que não aconteça nada errado os senhores nada descobertos e não tem a comprovação com a polma a polma a polma a polma me escuta que tá lebró de novo aqui o Nióbio disse aqui que falei que falei o Nióbio o João Patião diz a seguinte faça o bem ao próximo de modo que só Deus nos saiba isso não vale pro polícia porque não vai qualquer negocinho porque ele fica cacarejando quando tem polícia quietinho fica com a cabeça ele tá fazendo mal ao próximo do contrato né a graça deve estar o mercado de novo o presidente devem fazer isso aqui pros dois no de novo não 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 O que aconteceu é que eu não posso voltar para cá Vamos lá pessoal, por gentileza. Senhor e senhora, por gentileza Obrigado presidente Eu volto aqui Vamos embora de cantar, está aí para lá Vamos lá galera